Campeão, Cassini e Jardim Até as 10 horas Até as 11 horas Tchau Mas que nunca foi até as quedas Não, o problema maior Eu acho que tem problema Eu acho que tem problema ser isso A gente tem que fazer muito mais som A gente tem que fazer A gente tem que ir Se a viatura parar na ponta Se a viatura parar na ponta Para parar não vai, a gente pode entender de abaixar o som Se a viatura aparecer Porque isso foi um acordo que a gente fez no teatro Tinha um aniversário necessitário Foi em comemoração O aniversário do movimento e tal Mas ele é sempre cheio O teatro de Jardim Não tem regimento Da administração, o senhor deve saber disso Então, o que a gente está falando Até três meses, no prazo máximo É criar um regime explorado E quando o espírito não é criado Você conhece a lei do Barulho? Não, eu conheço É até as dez Isso é uma lei federal Tem a viatura que vem aqui na porta Não dá para dez horas Não dá para dez horas É o horário que eu posso dar Vocês querem isso aqui? Contribuir um pouquinho o que for É não, a gente vai ser E aí se vier o movimento O interior tem cultura Tem Pro Arena A família está pronta aí? Vamos lá? Hoje é um dia muito importante A gente está fazendo um ano, completando um ano o movimento Pro Arena Muito legal A gente começou com meia dúzia de pessoas conversando sobre a ideia E hoje a gente completa um ano fazendo a oitava ação Isso é massa demais Vou começar pelas crianças Então pode Quem nasce no Brasil é? Brasileiro Brasileiro Agora com abobrinha Quem nasce nos Estados Unidos é? Rico É rico Quem nasce nos Estados Unidos é americano Que que é isso? Você É muito bonito Ai, obrigado, obrigado Mas era você que tinha que falar essas coisas para ela Não ela para você Mas é, deixa, deixa rolar Que mais, que mais, Stephanie? Deixa rolar, deixa, você também é muito linda Chega desse namoro aí Eu não quero mais saber de namoro Obrigado, palmas para Stephanie O que que é isso? O que que é isso? Até namorada você quer arrumar aqui? O que que é isso, meu Deus? Muito legal essa, essa iniciativa pro Arena, né? Esse espaço aqui é maravilhoso Precisa ser cuidado Né? E a gente precisa preservar Dos maiores teatros, se não do mundo, né? Ribeirão Preto, esse teatro aqui já foi muito elogiado Muito bacana a iniciativa de vocês E a participação do público que vem E faz esse movimento acontecer e prestigiar Uma salva de palmas para todos vocês V signed a participação do público, né? Que musicianado! Olha o quo Tessa que não faz sucesso Boa noite, muito bom Tessa que eu alongo ultimo Gira a life O pra dar a ser Vinheta em cada um É o seu que se alimenta É o seu que faz o teu caro Aqui é badamba Aqui é badamba Não me engana Porque você vai Como você vai Eu não consigo Reclama porque eu não sou Que vinha Eu sei que ele está Eu sei que ele está Você não pode Eu sei que ele está 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 Música Muito obrigado, boa noite aí ao Teatro de Arena Nós somos ação de papel, vamos apresentar aí um rock rock autoral, somos de Ribeirão Preto Música 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 O dia, a saudade respira Uma noite perdeu a magia Um tempo que nunca já estava resolvendo Consegui viver, cabeça machucada Sim, me lembro de um tempo sem solidão Não te perdo e o medo dos dias então Faz o tempo e me rendo ao outro final O dia, o dia, o dia, o dia, o dia O dia, o dia, o dia O dia, o dia, o dia, o dia, o dia O dia, o dia, o dia, o dia, o dia O dia, o dia, o dia, o dia, o dia O dia, o dia, o dia O dia, 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 o dia, o dia, o dia, o dia O dia, o dia, o dia, o dia